E aí, beleza? Eu sou o Velberanho e você está no Vão de Garfo e hoje eu tô kawaii desço, olha só, bochechinha vermelha, mentira, essa bochechinha vermelha aqui não é de kawaii desço não, ela é de frio mesmo, rapaz, ressecou toda a minha cara e vamos fazer o vídeo com a cara vermelha mesmo, experimentando salgados baratinhos congelados do mercado. O que a gente vai ter aqui? A marca é Massas Chasco e custou R$ 7,99 cada bandejinha dessa de 350 gramas menos uma que custou R$ 7,50 que a gente comprou em outro lugar, alguns lugares vendem mais barato do que a gente pagou. Esse daqui, esfirra de carne, croissant sabor pizza, croissant de frango e croissant de queijo e presunto, embalagem bonita deles aqui e como é que abre? Ele vem congelado, é pra descongelar antes, né? Em resfriação mesmo, ou seja, descongelar na geladeira o dia que for comer. Olha aí, 350 gramas de salgado, vai ter 3, 6, 7 salgadinhos aqui pra comer. Esse aqui, então foi o de queijo e presunto, vamos lá, ver o próximo Bom de Garfo, melhor canal de unboxing de comida congelada do YouTube brasileiro. Nossa, eles acham bem esse negócio aqui, viu? Ó, 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 de frango, é bonitinho o salgado deles. Esse aqui vem 9. É verdade, esse aí vem mais. O sabor pizza. Esse também vem 9. Eita, caiu. Não, 3, 6, 9, 10 com o fugitivo. Nossa, esse aqui tá voando farelo pra todo que o telado. O chili já tá embaixo da mesa ali, fazendo a faxina. Tá fazendo a limpeza, ele já pegou os macetes, gente. Cachorrinho, cai embaixo da mesa lá, que sempre cai coisa boa durante a gravação. A esfirra vem caprichadona, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14 esfirras. É, realmente essa de presunto e queijo aqui, ela é mais pesadinha do que a esfirra, né? Tá aqui o nosso pratão de salgado. Oxe, rendeu, hein? E foi bem rápido também, porque eles já vêm assados, então é só pra esquentar eles no forno. No forno pré-aquecido, é só 4 minutinhos e já tá pronto. Então tá aqui, foram quantas bandejas? 5, né? 4. 4? Eita. Então é 2 reais quase. Dá pra fazer umas festas aqui com esses salgados, hein? Então vamos lá experimentar, né? Vou começar aqui pela esfirra de carne. Vou dar aquela cortadinha só pra ver como é que tá o recheio. Cortar aqui bem no meio. Epa! Um pedaço da massa aí. Vamos ver agora o custo-benefício, né? Olha só. É bem recheadinho até, hein? Bem recheadinho. Minha potinha pra ver a massa. Ela chega até a ser adocicada, não colocar sal na massa. Olha aí a carninha. Essa aqui tá lá desmanchando, né? Carninha bem temperada. Vendo uma quantidade aí. Legal até. Ele é gostoso, mas... Esse tipo de salgado aqui eu acho que precisa de um molho. Nem que for uma maionese ou um ketchup, pra quem gosta, né? Acho que ia agregar bastante. Vamos pro próximo. Esfirra era só aquela lá, né? Vamos ver os croissants agora. Todos os outros são croissants. Esse aqui é do quê? É de... Hum... Será que esse era o pizza? Presunto e queijo, né? Presunto e queijo. É, tinha o presunto e queijo e tinha o pizza. O presunto e queijo era o grandão. Eu acho que esse é um... Bom, vamos ver. Hum! Hum! Nas instruções lá, tava falando só pra esquentar no forno, né? É, quatro minutos. Quatro minutos. Eu achei que faltou um pouquinho de... De forno pra esse aqui, olha. Né? Dá pra sentir aqui no sabor também, que a massa podia estar um pouquinho mais assada, né? E na aparência também dá pra ver. E eu fui conferir, esse aqui é o sabor pizza mesmo. O presunto e queijo é esse aqui, né? Que é o grandão. Mas, ó, tem tão pouco recheio nele que não dá nem pra sentir o presunto, nem o queijo, nem a pizza, nem nada. Nenhum oréganozinho aqui dá pra sentir direito. Mas a massa tá gostosa. Vamos aqui pra mais um. Esse é o de frango. Como é que vai estar o recheio dele? Nossa, bem pouquinho. É, realmente. Só tem um... Engraçado, a esfirra tava tão bem recheada até. E esses aqui, é um montão de massa pra um farelo aqui de frango no meio. Pô, que triste. Espero que esteja gostoso, pelo menos. Hum! 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 Onde é que tá? O recheio tá gostoso, tá um saborzinho bom daquele de frango, bem de lanchonete mesmo. Só que a proporção recheio e massa aqui, nossa! É muito mais massa do que recheio, né? É, infelizmente, fica difícil esperar muito de um salgadinho aí de oito reais, né? O pacote. Mas pra enganar a boca, tá bom. E o último, deixamos o grandão aqui. Presunto e queijo. Que era o que vinha menos salgado, mas os maiores. E esse aqui, como é que será que vai estar aí? Hum! Engraçado que pra mim esse aí é o pizza, hein? Esse aqui é o pizza? Ah, eu esqueci. Então esse aqui é o pizza e o outro era presunto e queijo. Só que o outro só dá pra sentir o farelo do presunto, viu? E esse tá caprichado, né? Aham! Mais caprichado que os outros, aparentemente, né? Vamos ver. Hum! Hum! Tem bastante massa também, só que tem mais recheio. E o recheio aqui tá bem gostoso. Hum! Hum! Mas esse aqui também faltou um pouquinho de forno, né? Dá pra ver principalmente aqui no bumbum. E aqui mais pra trás. Então se a gente deixar mais tempo no forno, resolve, né? Eu acho que... Eles deram 4 minutos lá, mas eu acho que um pouquinho mais isso vai ser melhor, viu? Vai deixar crocante. Vai deixar a massa melhor. Então estão aí os salgados da Chasco. Eles são bem baratinhos e eu acho que, tipo, quando você vai receber um monte de criança na tua casa e quer fazer um lanchinho pra eles, eu acho que é uma boa opção, sabe? Você pega lá, joga tudo no forno e criança vai comer isso daqui e vai se divertir muito. Pra adulto, eu acho que faltou recheio, faltou um pouquinho de tempo pra assar, mas é um salgadinho que tem um bom custo-benefício, porque ele é bem barato mesmo. Barato, vem numa quantidade legal, então se tiver um molhinho em casa, uma maionese, ketchup ou algum molho mais incrementado, desce bacana. Vou ficar agora no aguardo os comentários de vocês falando o que vocês acharam. Clica no gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!